O governo fez bombasticamente o anúncio de reformas, entre aspas, e não publicou nenhuma providência no diário oficial. Nós não sabemos, até agora, quais são para valer as medidas adotadas pelo governo. A única medida que o governo enfatizou de forma definitiva é a criação da CPMF, a recriação da CPMF, ou seja, aumentando impostos. A CPMF